E aí pessoal do YouTube, sou o David Tec e hoje vou trazer mais um vídeo para vocês. O vídeo de hoje é para falar um pouco sobre esse Moto G4 Plus, os bugs que ele está tendo, ou várias levas dele com problemas, muita gente com essa dúvida e aí a gente vai tentar esclarecer o que aconteceu comigo, vou usar o meu caso como exemplo, esse aparelho aqui não está mais com defeito porque eu troquei, na verdade, aqui é outro aparelho, o meu aparelho que eu cumpri no final de 2016, estava com problema reiniciando sozinho a todo momento e eu, todo mundo, eu tenho tipo 5 amigos com Moto G4 Plus na sala e eles conversando comigo, um está com problema no touch do aparelho, você clica aqui, ele responde aqui e você está numa foto, ele aumenta e diminui sozinho, eu já pude presenciar esses problemas, tá? O outro está com problema em carregamento, enfim, tem uma leva de Moto G4 Plus aí com problema em todo o país e o que a gente faz? O que basicamente o que eu fiz foi, fui no site da empresa, o site da própria empresa da Motorola, você vai procurar uma técnica autorizada perto de sua casa e você vai levar nessa assistência. Eu levei 1, 2, 3, 4 vezes para assistência técnica e acabou não resolvendo, eu já estava super cansado e tal, vou fazer um vídeo explicando esse processo com mais calma, liguei para a empresa solicitando a troca do aparelho e assim foi feito, tá? Está muito rápido aqui, o processo não foi, eu preciso contar as coisas no meio do processo todo, vou fazer um vídeo explicando tudo isso que aconteceu comigo, mas resumindo a história foi basicamente isso. E do início, do primeiro dia que eu levei assistência até o final que eu consegui trocar, foi em torno de uns 3 meses. Então foi um processo bem complicado para mim, porque eu sou uma pessoa muito atarefada, minha casa, as pessoas maiores todas trabalham, eu tenho 17 anos, mas eu estudo, faço bastante coisa e não dá para ficar indo na assistência como eu fui, como a gente foi, como meu pai foi, como minha mãe foi e todo mundo aqui em casa acabou indo. Então, eu gostaria de falar com vocês sim, o Moto G4 Plus tem levas de aparelhos com problemas sérios, de reiniciar sozinho, bugs na tela, o touch. Então é isso, é o que eu pude fazer para vocês, fazer esse vídeo. Vou fazer um vídeo explicando como você trocar o seu aparelho, os passos que tem que fazer, como você tem que se prevenir com algumas coisinhas, tá bom? Visite o canal Mais Me 100 Vídeos sobre Tecnologia, vou trazer um conteúdo bacana para vocês sobre esse assunto, porque eu precisei de ajuda, não encontrei, então eu tive que fazer tudo pensando certinho nas coisas, beleza? É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o like, favorito o vídeo, inscreva-se no canal, rumo a 100 mil inscritos. Seu David Tech New, tudo sobre tecnologia e informação, porque conhecimento é tudo.